Estamos aqui em Jaguar Iuna Para medir o canário Filho do Pagena 28 Vai fazer 8 meses e já 24 10, 20, 30 40, 50, 60 70, 80 90, 1 E 10, e 20 1 e 30 Régua nova, tudo zero bala Vamos medir o bicho aqui Pode ir lá 1 e 24 Volta no zero 2 anos no zero Tchau, obrigado